Oi! Hoje o tema do meu vídeo de hoje é justamente o contrário do vídeo de acabados, ou seja, eu vim mostrar pra vocês produtos que eu tô usando faz pouco tempo, ou marcas que eu conheci faz pouco tempo, mas que eu considerei muito boas, que eu tô gostando muito de testar os produtos e que eu acho que vale a pena dividir, eu quero que vocês conheçam essas marcas e esses produtos também. Vamos lá? Bom, a primeira marca sobre a qual eu vim falar aqui com vocês é essa daqui, que é a Suvi. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Enfim, ela é uma marca que usa muitos ingredientes naturais, orgânicos e tal, e esse condicionador aqui que eu tenho, por exemplo, ele não tem componentes agressivos como sulfatos, ele não tem parabenos, não tem silicones, não tem petrolatos. E a fórmula ainda tem alguns óleos que são bons pro cabelo, como óleos de açaí pra caxi e tem manteiga de murumuru e... Só! Então, esse daqui ele pode ser usado pra quem faz técnicas tipo no-pull, no-pull, porque ele não tem parafinas, não tem silicones e tal. E ele é um condicionador muito, muito bom, ele deixa o cabelo bem soltinho, eu acho assim, bem hidratado, sabe? Maciozinho. E ele tem um cheiro que é uma delícia, ele me lembra chá de erva cidreira. E, de qualquer forma, esse produto é muito bom. O único que eu já tinha usado da Suvi antes era um óleo pro corpo, que eu gostei do efeito, mas eu não tinha gostado muito do cheiro dele, porque ele era bem sem fragrância, assim, então ele tinha um cheiro bem de óleo mesmo, assim, sem nada demais. Mas, agora quando eu fui testar esse daqui, eu amei esse condicionador e eu tenho também esse daqui que é o creme pras mãos, que tem o mesmo cheirinho e ele hidrata muito. Então, eu comecei a usar esse daqui faz pouco tempo, esse aqui eu já tô usando já faz algumas semanas. Então, assim, essa é uma marca super legal e eles têm muitos produtos para gestantes. Então, tipo, óleos e tal, esse óleo mesmo que eu usei, apesar de eu não ter filhos, nunca fui gestante, esse óleo que eu usei, ele é justamente voltado pra pessoas que estão grávidas. Então, assim, se você está esperando o seu bebê e quer conhecer alguns produtos legais, assim, pra evitar estrias, hidratar a pele, eles têm alguns que são bem interessantes. Agora, eu tenho duas marcas que são locais pra falar pra vocês. A primeira delas é daqui de Curitiba mesmo, é a Trópica Botânica, eu já falei sobre ela em outros vídeos. Eles fazem shampoos sólidos, fazem sabonetes e tal, alguns produtos desse tipo. É tudo natural também. E o que eu tenho pra mostrar aqui é esse sabonete, esse aqui é um pedacinho só dele, porque eu corto pra não ficar com, não usar o sabonete inteiro, mas o sabonete inteiro, vou colocar aqui, ele é grandão. Eu corto ele pra não ficar o sabonete ressecado, então eu faço vários pedacinhos e vou usando um por vez. Esse daqui é o de argila preta, é um sabonete facial sensacional, porque ele limpa sem agredir muito. Esse daqui, na verdade, ele é tanto pra quem tem pele, se não me engano, normal, a mista. Eu comprei mais por causa da argila preta e da lima da pérsia. Acho que é lima da pérsia, agora eu tô confusa se é lima da pérsia ou limão siciliano. Enfim, ele tem um cheirinho bem gostoso, cítrico, assim, e ele limpa bem o meu rosto, sem deixar aspecto ou sensação de repuxamento. E ele é super natural, então esse daqui eu tô usando já tem alguns meses, na verdade, e é um sabonete muito bom, eu super recomendo esse daqui, tô amando. E a segunda marca que eu falei que era local, não é exatamente, mas ela é de Santa Catarina, que é aqui do lado do Paraná, então assim, a gente considera como local. Que é essa marca aqui, ó, a Simple Natural, ou Simple Natural. Eu comprei esse hidratante aqui, eu conheci a marca meio fuçando no Instagram, assim, eu achei as embalagens super bonitas, ó, ela é... tipo, ela tem um tubinho meio de metalzinho, assim, com tudo preto e branquinho. Eu achei todas as embalagens muito bonitas, e eu resolvi escolher um produto X, assim, escolhi um pra comprar, pra eu testar, pra ver se eu gostava. Então eu optei por esse aqui, que é um hidratante multifuncional, com manteiga de ucuba e óleo de coco. Essa empresa também faz várias coisas com... coisas mais naturais, orgânicas e tal. E esse hidratante aqui, eu tô usando até há alguns dias pra pele, ele é muito bom, muito bom de verdade. Eu não esperava, assim, que eu fosse gostar tanto dele quanto eu gostei. Não tô menosprezando a marca nem nada, mas ele foi uma surpresa sensacional pra mim, porque eu achei que ele ia ser bom, mas não ia ser tão sensacional quanto eu tô achando que ele é. Eu tenho usado ele aqui agora, nos últimos dias, e o que eu achei dele é que ele deixa a minha pele muito hidratada, muito macia, e não fica nada melequenta. Então, assim, pra mim, esse hidratante aqui, ele tem, assim, o poder de hidratação, a potência, ideal pra minha pele, porque ela fica sequinha, não fica gosmenta, não fica nem ressecada, nem nada. Pra mim, assim, ela foi o ideal. Então, assim, eu gostei muito. E o tubo tem 80ml. Eu tô usando, assim, ó, um tiquinho de nada. Então, eu presumo que esse tubo aqui vai durar, assim, muitos meses. Então, adorei. Além disso, ele também tem um cheiro, tipo, da survie, assim, que lembra um pouco chá, só que esse daqui lembra um pouco capi-limão. Então, ele tem um cheiro bem gostosinho também. Outro que eu tô amando, amando. Agora, as minhas outras duas marcas que eu tenho pra indicar são asiáticas. Mais precisamente, as duas são coreanas. A primeira é a Misha. Eu testei, eu já falei, mostrei esse protetor celular aqui no meu vídeo de favoritos. Eu comprei dois. Eu comprei este aqui, que tem acabamento aveludado. E comprei esse aqui, que é a prova d'água. Olha a embalagem de papelão, que bonitinha que ela é. E ele também tem, a embalagem é igual, só que ela é de outra cor. Esse aqui é azulzinho. Então, ó, são esses dois aqui que eu tenho. Eu comprei, como o meu Biore já tava acabando, eu queria testar uma marca nova, né, pra eu poder contar aqui pra vocês se vale a pena, se não vale e tal. E também eu queria um que fosse a prova d'água, porque eu tô me preparando pra fazer algumas viagens nos próximos, nas próximas semanas, que são pra lugares muito quentes, úmidos, e que, ou seja, precisa ser um protetor solar que dure bastante. Então, pra isso, eu comprei esse aqui, que é a prova d'água. Esse daqui eu ainda não testei, porque eu tô guardando justamente pra essas ocasiões, mas esse daqui é daquele tipo que precisa ser removido com óleo de limpeza. Como esse aqui eu já tô usando tem alguns dias, eu vou focar nesse aqui. Esse daqui pode ser removido normal com o seu demaquilante, com sabonete facial normal, que você usa sempre, e ele promete ter um acabamento aveludado pra pele. Ele é como se fosse um primer, de tão boa que fica a sua pele, tão maciazinha que ela fica. É muito fácil aplicar a maquiagem depois. Esse daqui eu adorei. Ele tem uma cor que fica assim, ó, ele é levemente rosadinho, e quando você passa na pele, ele deixa a tua pele assim por um momentinho, enquanto ele tá sendo absorvido, meio esbranquiçada, mas depois esse efeito sai. E deixa a pele muito macia, muito gostosa, assim, aveludada mesmo. Pra você aplicar a base depois é muito fácil. Ele é melhor do que muitos primers que eu já usei. Então esse aqui é um protetor que eu super indico. Fora que essa embalagem, gente, olha que fofura. Eu amei ela. E ele também não é muito caro. Esse daqui custou, se não me engano, uns 35 reais. E tem a versão dele, a embalagem, que é a maior. Esse aqui tem 40ml, tem a que tem 70ml também. E a quinta marca, a segunda asiática, é essa daqui, ó, a Touching Sol. Acho que é assim que se fala. Isso daqui é um primer. Olha como ele é legal. Ele tem, tipo, umas cápsulas branquinhas e corde rosa. E ele vem com essa embalagem que é assim, ó, ele vem, tipo, com uma cápsula. E, ó, dá pra ver que o primer é transparente com essas bolinhas que explodem no seu rosto. Elas têm hidratante e prometem tonificar a pele. Esse primer aqui, eu não vou mentir, eu comprei porque eu achei ele bonitinho mesmo. Eu não sabia nada sobre ele. E eu achei a embalagem muito legal e eu resolvi comprar. Assim, ele é um primer bem diferente do que eu, de todos os dados, acho que da maioria do que eu já testei. Porque ele é um gel. E aí, quando essas bolinhas se explodem, elas prometem dar uma iluminada na pele e hidratar. Assim, se quem tiver a pele muito oleosa, talvez não goste dele. Não é porque ele fica oleoso na pele nem nada, mas é porque ele não deixa o efeito, não dá efeito nem matificado, nem aveludado. Eu acho que ele deixa a pele bem macia. E eu acho que pra mim, como eu tenho a pele um pouquinho mais seca, às vezes quando eu vou passar a maquiagem, se tem alguma região no meu rosto que tá um pouco mais ressecada, a base vai ficar marcada e tal. Especialmente aqui assim ou aqui. Isso acontece às vezes se a minha pele tá ressecada. Passando esse daqui, eu sinto que fica mais fácil, a pele fica mais uniforme, digamos assim, né? É mais fácil de homogeneizar a base no rosto. Então, por causa disso, eu gostei muito dele. Eu acho que ele realmente deixa, assim, a pele levemente hidratada, sem deixar meliquento nem nada. Mas ele também não fica mate, sabe? Ele deixa, assim, a pele meio natural hidratada, digamos assim. Isso é claro, pode ser um efeito que dá pra você conseguir com um hidratante leve, enfim. Mas eu gostei dele, eu achei que o efeito é legal. E se você tem pele mais normal, a seca, ou se você gosta, assim, desse efeito que é, tipo, um pouquinho mais natural, levemente iluminado, eu acho que esse daqui é uma boa também. O único ponto negativo a respeito das marcas coreanas, que são essas aqui, é que você tem que ter um pouquinho de paciência pra esperar chegar. Eu compro sempre no eBay. Sempre chega certinho, mas demora um pouco. Então, assim, pelo menos, se você tiver sorte, uns 10 dias. Se você não tiver, pelo menos um mês, que é o que tem demorado pra mim ultimamente. Mas tem chegado tudo certinho, não fui taxada, nada. E esses são produtos bem legais, que eu super recomendo. Enfim, essas foram as 5 marcas aí, que são menos conhecidas, digamos assim, que eu comecei a testar, ou os produtos, porque eu conheci a marca faz pouco tempo. E que eu achei sensacionais, que eu achei muito boas, que eu recomendo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês resolverem testar alguma delas, me conta, que eu vou gostar de saber. Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui também no canal. E, é claro, todos os links pra onde comprar e tal, ou se eu já fiz resenha e tem lá no blog, eu sempre deixo aqui embaixo, no box de informações. Então é só clicar ali, se você tiver interesse em algum deles, que tá tudo certinho ali embaixo. Tá bom? Um beijo e até a próxima!